E aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês uma novidade aí muito top que saiu aí do WhatsApp. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal caso você não é inscrito e ativa o sininho. Bom, essa função aqui é muito top mesmo que você consegue aí acelerar sua voz. Tipo, você manda um áudio para a pessoa, aí tem como acelerar até 2x, beleza? Você acelera a sua ou a da pessoa, né? Isso aqui é muito top mesmo. Lembrando que eu acho que saiu só quem usa o WhatsApp normal da Play Store. Quem usa esse WhatsApp modificado ainda não saiu, vai sair ainda. Pode demorar um pouco, mas vai sair, beleza? Então bora lá. Então deixa o like aqui no vídeo se você quer novo. Inscreva-se aqui no nosso canal e ativa o sininho, beleza? Bom, eu vou aqui que eu já mando aqui um áudio, né? E para estar acelerando o áudio é muito fácil. Você vai dar um play no áudio aí e vai aparecer no nosso lado. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho. Tamo junto. Tá vendo? Só você clicar aqui onde está a sua foto, que o áudio vai aumentar a velocidade. Agora eu vou aumentar aqui 2x para vocês ouvirem como vai ficar. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho. Tamo junto. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho. Tamo junto. Vocês viram que ficou muito rápido, né? Essa função aqui está muito top mesmo, é que você pode fazer no seu áudio, do áudio da pessoa que te mandar, né? Essa pessoa que manda um áudio aí tipo de 2 minutos, 3 minutos. Só você acelerar o áudio aí que você vai entender o que ela está falando. Não precisa nem escutar, nem demorar esses segundos todos para estar escutando esse áudio. Só acelerar o áudio aí que você vai entender tudo de boa. Gostou da função? Deixa o like no vídeo aqui para me ajudar. Inscreva-se aqui no canal. E tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.